E aí depois apareceu um grupo de pessoas ali pra ajudar o motociclista a retirar a moto do buraco. Dá uma olhada, a moça com a bolsa ali, a bolsa toda molhada, celular, documento. Mas deveria ter alguma coisa ali sinalizando pra que chamasse a atenção do buraco, não é verdade? É, e essa moto agora, pra recuperar, vai gastar um dinheiro, olha o pessoal retirando a moto. E ele não foi o único que caiu não. Tem mais imagens que chegam pra gente. Olha esse carro. Meu Deus. Agora tinha que colocar ali um obstáculo, uma sinalização. Não, não, isso foi a prefeitura que tem que fazer isso. Isso é pra prefeitura, uma companhia de água. Entendeu? Tem um cone ali, ó. Do lado de lá tem um cone, ó. Olha, isso aconteceu no bairro do Peça, em João Pessoa, na Paraíba. E a Record, lá de João Pessoa, tava mostrando esse buraco ao vivo, quando flagrou essa queda da moto e esse problema com o carro também. E pessoas que caíram ali dentro. Olha isso, ó. Tá mal sinalizado, né, Lomar? Mal não. Não tem sinalização nenhuma. Eu tenho ali do lado, tem umas pedrinhas. Não, não tem nada. Eu acho que a própria população que fez ali uma ali, a parte da frente, ó. A gente tem, tá ali, ó. Aquele homem que tá de bacacão. A gente tem que funcionar e da companhia de... Que ali, o que, ó. Vazamento de estourão, doutor, alguma coisa assim. Por isso, a água ficou vendecendo lá de cima, tá vendo? Tem muita água. Vamos lá, gente. Seguindo com o balanço de cinema...